Parte 3. A Pista de Corrida 20º. Grand Neveman Omaha e Cidade de Nova York, 1952-1955 Alguns meses depois do casamento, Susie foi a Chicago com seus pais e os sogros para a Convenção Republicana de julho de 1952. Os Thompson e os Buffett desembarcaram lá não como delegados, mas como membros de um verdadeiro exército. Ao menos politicamente eles passaram a ser uma família unida e, na eleição daquele ano, estavam numa cruzada para tomar de volta a Casa Branca para os republicanos depois de 20 anos ativos sob o domínio dos democratas. Doris atuaria nos bastidores junto ao pai, enquanto Bertie, que era muito mais jovem, e Susie, ainda inocentes naquele espetáculo, passariam o tempo olhando boquiabertas celebridades como John Wayne, que tinha aparecido para boa e velha festança. Vargen, é claro, Cohen Omaha açoando a camisa. Políticos o fascinavam, mas não tanto quanto o dinheiro. Ele ainda odiava trabalhar como farmacêutico, mas continuava dando duro enquanto tentava encontrar uma maneira de escapar. Seu ex-professor David Dodd tentou ajudá-lo, indicando para a Value Line Investment Survey, uma editora de consultoria de investimentos e pesquisa que estava procurando novos talentos. O emprego pagaria bem, pelo menos 7 mil dólares por ano. Mas Vargen não pretendia ser um pesquisador anônimo. Então continuou tentando vender ações da Geico para clientes desinteressados, enquanto lia as notícias sobre a convenção nos jornais, com manchetes em letras garrafais. Pela primeira vez na história uma convenção estava recebendo cobertura televisiva, e Vargen via tudo com atenção, impressionado com o poder daquela mídia de engrandecer e influenciar os acontecimentos. O candidato com mais chances de ganhar na convenção era o senador Robert Taft, de Ohio. Conhecido como Sr. Integridade, Taft presidia uma ala minoritária do Partido Republicano que girava em turno de isolacionistas do Meio Oeste e defendia um Estado mínimo, que não se intrometesse nos negócios de ninguém e, acima de tudo, perseguisse os comunistas de uma maneira mais agressiva do que Truman. Taft fez do amigo Howard Buffett coordenador da sua campanha presidencial em Nebraska e do seu grupo de porta, Vozes. Para se opor a Taft, a comunidade liberal da costa leste, que Howard tanto desprezava, escalará o general reformado de Witt de Eisenhower, um moderado que servira como comandante supremo das forças da OTAN na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Eisenhower, um diplomata politicamente habilidoso, era popular, visto por muitos como um herói de guerra. A medida que a convenção se aproximava, e que, como Eisenhower era chamado, começou a subir nas pesquisas. Aquela seria a convenção republicana mais controversa da história. Os partidários de Eisenhower aprovaram uma emenda às regras da convenção numa votação polêmica, o que concedeu ao general o número de delegados necessários para ser indicado no primeiro turno. Indignados, os partidários de Taft se sentiram logrados. Mas Eisenhower logo fez apazes com eles, ao prometer combater o socialismo que se alastrava. O próprio Taft pediu aos seus seguidores para engolirem a raiva e apoiarem Eisenhower, em prol da reconquista da Casa Branca. Os republicanos se uniram em torno dele e de seu vice, Richard Nishon. Bruxés com os dizeres Iliq e Iq e Eu Gosto de Iq, começaram a aparecer em toda parte. Quer dizer, menos no peito de Al-Andre Buffett. Ele rompeu com o partido por se recusar a apoiar Eisenhower. Foi um ato de suicídio político. O apoio que tinha dentro do partido evaporou da noite para o dia. Restavam-lhe apenas seus princípios, e mais nada. Varren reconheceu que seu pai se isolou num canto. Desde a mais tenra infância, Varren sempre tentara evitar quebrar promessas, cortar laços e entrar em conitos. Agora as lutas de Alnord imprimiam três princípios ainda mais profundamente em seu olho. Que aliados eram essenciais? Que compromissos são tão sagrados que, por natureza, devem ser raros? E que jogar para a plateia dificilmente leva a algum lugar? Eisenhower derrotou a Blyster Benson nas eleições de novembro, e, em janeiro, os pais de Varren voltaram a contragosto para Washington, para concluir o restante do mandato de Alnord, que não fora reeleito. Varren, que já identificara havia há algum tempo traços obsessivos em Alnord e Leila que os desabonavam de diferentes maneiras, começou a absorver algo do estilo dos seus sogros. Dorothy Thompson era uma pessoa fácil de lidar, e seu marido, embora autoritário, era mais agradável e astuto no quesito relações pessoais do que o rigorosamente idealista Alnord Buffett. Quanto mais tempo Varren passava com Suzy e sua família, mais eles o influenciavam. Varren, dizia Doc Thompson, que lhe dava conselhos com a autoridade do sermão da montanha, esteja sempre cercado de mulheres. Elas são mais leais e trabalham mais duro, seu genro mal precisava ouvir aquilo. De fato, Varren sempre almejou os cuidados das mulheres, desde que elas não tentassem lhe dar ordens. Suzy percebeu que ele estava ansioso para que ela assumisse um papel maternal. Então colocou o marido debaixo das asas, enquanto se empenhava em corrigi-lo, o seu desastre, o seu caos ambulante. Oh, meu Deus, ela disse, ele era um caso sério. Eu nunca tinha visto ninguém tão sofrido. Varren podia não ter consciência da profundidade ou da dimensão da sua dor, mas descreve assim o papel marcante que ela desempenhou na sua vida. Suzy exerceu uma inuência tão grande em mim quanto o meu pai, ou talvez maior, de outra forma. Eu tinha todos aqueles mecanismos de defesa que ela sabia explicar, mas eu não. Provavelmente via coisas em mim que outras pessoas não conseguiam ver. Mas sabia que levaria tempo e muito cuidado para que elas viessem à tona. Ela me fazia sentir que eu tinha alguém com um regador para garantir que as flores cresceriam. Suzy reconhecia a vulnerabilidade de Varren, o quanto ele precisava ser tranquilizado, confortado e acalmado. Cada vez mais ela conseguia ver o efeito que a mãe dele exercerá nos olhos. Doris foi a mais prejudicada, mas Leila convencerá tanto ela quanto Varren de que, no fundo, eles eram imprestáveis. Suzy estava descobrindo que, em todas as áreas da vida, exceto nos negócios, seu marido era um poço de insegurança. Ele jamais se sentirá amado e, ela percebia, não se considerava digno de amor. Eu precisava dela como um louco, ele diz. Estava satisfeito com meu trabalho, mas não comigo mesmo. Ela literalmente salvou minha vida, me ressuscitou. Juntou meus cacos. Era o mesmo tipo de amor incondicional que alguém receberia de um pai. Mas Varren queria coisas da sua mulher que normalmente ninguém receberia de um pai. Além disso, ele crescera com o tipo de mãe que fazia tudo por ele. Agora era Suzy quem estava no comando. Embora a estrutura básica da vida matrimonial fosse típica da sua época, ele ganhava o dinheiro, ela cuidava dele e cava encarregada do front doméstico, o casal levava isso ao extremo. Tudo no lar dos Buffett girava em torno de Varren e seus negócios. Suzy compreendia que seu marido era especial, aceitando de bom grado ser o casulo para as suas ambições embrionárias. Ele passava os dias trabalhando e as noites debruçado sobre o modismo anual. E organizava sua agenda de modo a também ter tempo para o lazer. Jogava golfe e pingue-pongue e chegou até a se inscrever como membro júnior do Omaha Country Club. Suzy, que mal completada há 20 anos, não era nenhuma Betty Crocker, personagem criada pela Companhia de Alimentos General Mills, mas assumirá a tarefa de cozinhar o básico e cuidar minimamente da casa, como qualquer esposa da década de 1950, uma época em que as mulheres de Omaha faziam testes para participar do programa tipical Ousevife, típica dona de casa, da estação de televisão KTMV. Ela se dedicava a cumprir as exigências do marido, que eram poucas mais específicas. Pepsi na geladeira, uma lâmpada na sua luminária, alguma variação de carne com batatas para jantar, um saleiro cheio, pipoca no armário e sorvete no congelador. Ele também precisava de ajuda para se vestir e lidar com as pessoas, e de carinho, cafunés, chamegos e abraços. Ela até cortava seu cabelo, pois ele dizia que tinha medo de ir ao barbeiro. Warren era louco por Suzy, e ela sentia as coisas que se passavam dentro dele. Ele descreve o papel dela como o de doadora, enquanto o seu era o de berenciário. Suzy estava absorvendo mais a meu respeito e percebendo muito mais sobre mim do que eu sobre ela. Eles sempre eram vistos se beijando e abraçadinhos. Suzy muitas vezes cava no colo de Warren. Ela costumava dizer que isso a fazia se lembrar do pai. Seis meses depois do casamento, Suzy ficou grávida e largou a Universidade de Omaha. Do T. também esperava um bebê, o seu segundo. Ela e Suzy e Karo especialmente íntimas. Uma bela morena, Do T. herdara a inteligência do pai e, segundo dizia a família, tinha o que mais alto da escola quando estudava na Central High. No entanto, tanto na aparência quanto no gosto pela vida doméstica, ela se parecia mais com a mãe. Casara-se com Homer Rogers, um piloto e herói de guerra com vozeirão de barítono, a quem todos chamavam de Booker Rogers, embora ele fosse modesto em relação às suas façanhas de guerra. Homer era um criador de gado sociável e enérgico, tão robusto quanto as reses enormes que comprava e vendia. A família Rogers sempre gostou de ter a casa cheia, com Do T. tocando piano. Enquanto Homer cantava algo como Cati, Cati, Jet of the Table, The Money for the Beer, Suzy e Warren também não faziam parte da vida social agitada do casal, já que tendiam a ser mais sesudos e não bebiam, mas as irmãs passavam muito tempo juntas. Do T. sempre teve dificuldade em tomar decisões e, desde que tivera Billy, seu primeiro lho, parecia confusa diante das exigências da maternidade. Suzy, naturalmente, assumiu o controle e a ajudou. Suzy também se aproximou de sua cunhada Doris, que passara a trabalhar como professora em uma A depois de casada. Seu marido, Truman Wu, era um homem bonito, com uma personalidade agradável, que vinha de uma família importante da cidade, mas Doris estava começando a se perguntar se não era uma égua de corrida amarrada a um burro de carga. Garota de ação, Doris queria que Truman corresse mais. Ele trotou um pouco mais depressa, mas não muito. Suzy se tornou um pouco mais protetora em relação a Varren e a sua irmã em janeiro de 1953, depois que Eisenhower assumiu a presidência. O último mandato de Awand no Congresso chegou ao M, e ele e Leila voltaram de vez para Nebraska. Doris e Varren sentiram a pressão de ter Leila novamente na cidade. Varren mal suportava Kar no mesmo cômodo que a mãe, que ainda atacava Doris com frequência. De volta ao Maia, Awand colocou a deriva. Varren montou uma sociedade, Buffet Buffet, que formalizava a maneira como eles eventualmente compravam ações juntos. Awand entrava com o capital e Varren, além de uma quantia simbólica, se concentrava mais nas ideias e no trabalho. Mas Awand encarava com desânimo uma terceira volta ao ramo da corretagem de valores. Varren cuidara das suas contas antigas quando ele estava no Congresso, mas Awand sabia que o olho detestava aquilo. Ele nunca desistira de tentar convencer Benny Graham a contratá-lo, e iria embora no piscar de olhos se pudesse trabalhar em Nova York. Awand, por sua vez, sentia falta da sua verdadeira paixão, a política. Ele nutria o desejo de entrar no Senado, especialmente agora, com um republicano na Casa Branca. Mas suas ambições entravam em conflito com suas ideias políticas radicais. No dia 30 de julho de 1953, aniversário de Alice Buffet, nasceu o primeiro bebê de Suzy e Varren, uma menina. Eles a batizaram de Susan Alice e a chamavam de Pequena Suzy, às vezes, de Pequena Soz. Suzy se tornou uma mãe apaixonada, brincalhona e dedicada. A Pequena Suzy era a primeira neta de Awand e Leila. Uma semana mais tarde, a irmã de Suzy, Douty, deu à Lúcia o segundo lheu, Tommy. Poucos meses depois, Doris ficou grávida de seu primeiro bebê, uma menina, Robin Wood. Na primavera de 1954, Suzy engravidou do seu segundo lheu. Então os Buffet e os Thompson passaram a ter um novo foco de atenção, os netos. Alguns meses mais tarde houve um momento em que parecia que a vez de Awand tinha realmente chegado. Na manhã de 1 de julho de 1954, chegou de Washington a notícia de que o senador mais antigo de Nebraska, o Butler, tinha sido levado às pressas para o hospital, após um derrame, e não se esperava que sobrevivesse. O prazo de inscrição para a eleição preliminar para preencher sua cadeira terminava naquela mesma noite. O senso de dignidade de Awand era tamanho que ele se recusou a protocolar sua candidatura até Butler ter de fato morrido, de modo que os Buffet aguardaram ansiosamente o dia inteiro por notícias. A popularidade de Awand no condado de Douglas significava que, se ele concorresse em uma eleição extraordinária, sem a necessidade de passar pelo processo de indicação do partido, as chances de vitória eram excelentes, ainda que os gurões da legenda estivessem desiludidos com ele. A notícia da morte de Butler chegou à tardinha, depois que o gabinete do secretário de governo, Frank Marsh, já tinha fechado, como de hábito, às 5 horas da tarde. Awand jogou o seu formulário de candidatura no carro e ele e Leila seguiram para Lincoln, supondo ter tempo de sobra, uma vez que o prazo era até meia-noite. Eles tentaram entregar os papéis na casa de Marsh, mas este se recusou a aceitá-los, embora Awand tivesse pago a taxa de registro mais cedo naquele dia. Furiosos, eles voltaram para Omaha. A Convenção Republicana Estadual estava no meio de uma sessão. Ao receberem a notícia da morte de Butler, os delegados presentes elegeram um sucessor interino para assumir seu mandato. Qualquer um naquela situação seria eleito quase automaticamente para o cargo de Butler. Como principal republicano do seu estado, Awand era uma escolha óbvia. No entanto, ele era visto como um fanático, um homem que lutava contra moinhos de vento, inexível em questões éticas triviais e desleal ao seu próprio partido, por não ter apoiado Eisenhower. Em vez dele, a Convenção elegeu Roman Ruska, o popular congressista que assumirá a cadeira de Awand quando ele se afastou. Awand e Leila voltaram às pressas para Lincoln e ainda deram entrada num processo na Suprema Corte do Estado para forçar o partido a aceitar sua indicação. Mas, 24 horas depois, eles desistiram da luta em glória e retiraram o processo. Varenco o processo quando recebeu a notícia sobre Ruska. Eles enaram uma faca nas costas de papai, disse. Como o partido ousava recompensar décadas de lealdade daquela forma? Aos 51 anos, Awand tinha acabado de ver seu futuro desaparecer. À medida que sua raiva diminuía, sua depressão se intensicava. Um político veterano como ele até teria um papel a cumprir. Mas ele acabara de ser expulso da arena que era o centro da sua vida, aquilo que o fazia se sentir útil no mundo. Tentou um cargo de professor na Universidade de Omaha, o que a família achava razoável, dada sua experiência e longevidade como congressista. Mas sua fama de excêntrico era tão grande na cidade que a faculdade não quis contratá-lo, embora seu próprio lhe lecionasse ali e Doc Thompson fosse diretor da Faculdade de Artes e Ciências. Ele acabou voltando a trabalhar na Buffet Falk. Com o tempo, arranjou um emprego de meio expediente, dando aulas na Faculdade Luterana Midland, que cava a 50 quilômetros de Omaha. A família passou a nutrir rancor contra a elite local, que tinha praticamente expulsado Awand da cidade. Leila desabou no Poço de Tristeza. Por conta do verniz de glória que a proeminência de Awand lhe concedia, aquela derrota teve um significado ainda maior para ela do que para o próprio marido. Sua irmã Editha estava vivendo no Brasil, Bertie morava em Chicago, e seu relacionamento com Doris e Varrin era, na melhor das hipóteses, conturbado, de modo que ela só podia contar com Suzy, que tinha 21 anos. Suzy, no entanto, era uma jovem mãe grávida e, além disso, já estava ocupada cuidando de Varrin. Além disso, logo Suzy já não estaria em Omaha. Varrin mantinha uma correspondência de anos com Benny Grail. Ele sugeria ideias de investimento, como as ações da Grave Bros. Cooperage, uma empresa na qual ele e seu pai tinham apostado em sua sociedade. Viajava a Nova York com frequência e sempre visitava Graon Neveman. Eu sempre tentava encontrar o Sr. Graon. Certamente não era comum ex-alunos andarem pela Graon Neveman. Não mesmo, mas eu era perseverante. Quando o diretório local do Partido Republicano rechaçou a indicação do seu pai para o Senado, Varrin já estava a caminho de Nova York. Benny escreveu dizendo, Volte o sócio dele, Jerry Neveman, explicou. Sabe, a gente analisou o seu caso um pouco mais a fundo. Senti que tinha acertado na veia. Ninguém questionou se Varrin aceitaria ou não o cargo. E dessa vez a Guarda Nacional disse sim. Varrin ficou tão empolgado em ser contratado que chegou a Nova York no dia 1 de agosto de 1954 e se apresentou no seu novo emprego na Graon Neveman no dia seguinte, um mês antes da data em que começaria ou se aumente. Lá chegando, descobriu que na semana anterior uma tragédia se abatera sobre Benny Grail. Quatro semanas antes do seu aniversário de 24 anos, Varrin escreveu ao pai, olho de Benny Grail, Newton, 26, que estava no serviço militar na França, se suicidou na semana passada. Ele sempre foi um pouco desequilibrado. Mas Graon socou sabendo que foi suicídio ao ler um comunicado do exército, no New York Times, o que, obviamente, é muito duro. Quando foi à França buscar o corpo, Benny conheceu a namorada de Newton, Marie Louise Amings, conhecida como Malou, vários anos mais velha que Seulio. Ele retornou algumas semanas depois, mas nunca mais foi o mesmo. Passou a se corresponder com Malou e fazia visitas periódicas à França. Mas, naquela época, Varrin não sabia nada sobre a vida pessoal do seu ídolo. Por outro lado, ele precisava cuidar da própria vida, pois uma de suas primeiras tarefas era encontrar um lugar para sua família morar. Suzy e a pequena Suzy ficaram em Amar durante seu primeiro mês na cidade de Nova York. Tentei morar primeiro no Peter Cooper Village, um dos dois grandes condomínios construídos pela Metropolitan Life imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. Meu amigo Fred Kuley, de Colômbia, morava lá. Walter Schloss também. Todo mundo queria entrar no Peter Cooper. Era uma beleza e, por conta de algum artigo especial da lei, o aluguel era muito razoável, 70 ou 80 dólares por mês. Eu me candidatei antes de ir, mas só recebi um cartão postal uns dois anos depois dizendo que tinha sido aceito. Se isso tivesse acontecido antes, eu teria morado na cidade. Em vez disso, Varrin procurou em toda parte um apartamento barato. Apesar da localização impessoal e da distância do trabalho, acabou se estabelecendo num apartamento de três quartos no prédio de tijolos brancos, no bairro de classe média de White Plains, a cerca de 50 quilômetros do centro, no condado de Westchester, Nova York. Quando Suzy e a pequena Suzy chegaram, algumas semanas depois, o apartamento ainda não estava pronto, então a família se mudou para um quarto numa casa em Westchester, tão apertado que eles tiveram que improvisar um berço com uma gaveta da penteadeira. Os bufeticaram ali apenas um ou dois dias. Assim como ocorreu com outras histórias que seriam contadas no futuro sobre os hábitos frugais de Varrin, esta criou vida própria. Logo nasceu a lenda de que ele era sovina demais para comprar um berço para a pequena Suzy, e que por isso ela teria passado boa parte da sua infância em White Plains dormindo numa gaveta. Enquanto uma Suzy grávida, desempacotava a mudança e arrumava seu novo lar, ao mesmo tempo que cuidava do seu bebê e conhecia seus vizinhos, Varrin se levantava cedo toda manhã e pegava o trem na estação New York Central até a Grande Central. Naquele primeiro mês, ele estacionou na sala de arquivos da Graal Neveman e disposto a aprender tudo sobre o funcionamento da empresa, leu cada pedaço de papel em cada gaveta de uma sala enorme e repleta de fichários de madeira. Apenas oito pessoas trabalhavam ali, Benny Graal, Jerry Neveman, Seulio Miquel Neveman, Bernie Warner, que era o tesoureiro, Walters Schloss, duas secretárias, e agora Varrin. O paletono e cinza, estilo jaleco, que Varrin almejara, normalmente era seu. Foi um grande momento quando eles me deram o meu paletó. Todos usavam. Benny usava, Jerry Neveman também. Éramos todos iguais com aquele paletó. Bem, não exatamente. Varrin e Walter ocupavam uma sala sem janela, onde cavam a impressora de cotações, as linhas de telefone diretas com as corretoras, algumas obras de referência e os arquivos. Walter se sentava perto dos aparelhos e fazia a maioria das ligações para os corretores. Benny, Mickey e Neveman, e, com mais frequência, Jerry Neveman costumavam aparecer, vindos dos seus escritórios particulares, para conferir um valor na máquina de cotações. Nós pesquisávamos informações e liamos muito. Analisávamos o estandar de por somo ou diz manual, em busca de empresas que estivessem vendendo abaixo do capital de giro. Havia muitas, recorda-se Xlós. Essas companhias eram o que Graham chamava de guimbas de charuto. Ações baratas e impopulares que tinham sido jogadas fora, como o toco pegajoso e amassado de um charuto numa calçada. Graham era especialista em identificar esses restos insossos que todos ignoravam. Ele reacendia aquelas guimbas e dava uma última tragada de graça. Graham sabia que um determinado número de guimbas estaria estragado e achava inútil perder tempo examinando a qualidade de cada uma delas. A lei das médias dizia que a maioria ainda servia para uma tragada. Ele estava sempre pensando em termos de qual seria o valor das empresas se estivessem mortas, quanto valeriam seus ativos caso fossem liquidadas. Comprar por um preço abaixo daquele valor era sua margem de segurança, sua proteção contra a parcela da empresa que supostamente iria a falência. Como proteção extra, ele comprava posições minúsculas em um número enorme de ações, o princípio da diversicação. O conceito de diversicação de Graham era extremo. Algumas de suas posições chegavam a valores tão pequenos quanto mil dólares. VAR, que tinha tanta conança no seu próprio juízo, não via motivo para se precaver daquela forma e secretamente desprezava a diversicação. Ele e Walter estudavam números de USMODs manuals e preenchiam centenas dos formulários simples que a Graham, Neveman usava para tomar decisões. VAREN queria conhecer todos os dados disponíveis sobre cada companhia. Depois de uma olhada geral, ele se restringia a um punhado de ações que justicavam uma análise mais demorada e então concentrava seu dinheiro no que considerava as melhores apostas. Ele estava disposto a colocar a maioria dos seus ovos em um só cesto, como o zaracoangeico. Naquela altura, no entanto, já tinha vendido suas ações daquela empresa, pois nunca tinha dinheiro suficiente para investir. Cada decisão representava um custo de oportunidade. Ele precisava comparar cada oportunidade de investimento com outra melhor. Por mais que gostasse da Geico, VAREN tomou a decisão dolorosa de vender suas ações, depois de descobrir outra ação que desejava mais ainda, de uma empresa chamada Western Insurance. Essa companhia estava projetando um lucro de 29 dólares por ação, e cada uma estava sendo vendida por até 3 dólares. Isso era como encontrar um caça-níqueis que desse uma trinca de cerejas todas as vezes que alguém jogasse. Se você colocasse 25 centavos e puxasse a alavanca, era praticamente garantido que a máquina da Western Insurance pagaria pelo menos 2 dólares. Qualquer um com juízo jogaria naquela máquina o tempo que conseguisse ficar acordado. Era a ação mais barata e com a maior margem de segurança que ele já tinha visto na vida. Comprou o máximo que pôde e incluiu seus amigos na jogada. VAREN era um cão de caça no que dizia a respeito a achar qualquer coisa gratuita ou barata. Com sua capacidade prodigiosa de absorver e analisar números, ele logo se tornou o queridinho da Graal Neveman. Aquilo era algo natural para ele. As guimbas de charuto de Benny Graham lhe lembravam o seu antigo obi devagar pelo hipódromo em busca de bilhetes premiados jogados fora. Ele prestava muita atenção ao que estava acontecendo nos fundos, onde os sócios, Benny, Jerry e Mickey, trabalhavam. Benny Graham fazia parte do conselho da piladepia Andy Rieding e Qualyion Company, que a Graal Neveman controlava. VAREN descobrirá essa ação sozinho e, já no M de 1954, tinha investido 35 mil dólares nela. Seu chefe ficaria horrorizado, mas VAREN estava conante, e gostava de escutar as escondidas, com fascinação. Na verdade, a piladepia Andy Rieding, que vendia antrácito e possuía os supostamente valiosos montes de escória, não valia muito. Com o tempo passaria até a dar prejuízo. Mas naquele momento tinha caixa e poderia usar seu capital para se transformar em um negócio melhor, comprando outra companhia. Eu era apenas um peão sentado num canto do escritório. Um dia um sujeito chamado Goldfarb veio até a empresa Vergrão e Neveman. Ele negociou com os dois, e eles compraram dele a Unigunder VR Company para a piladepia Andy Rieding e Qualyion, criando o que se tornou a piladepia Andy Rieding Corporation. Foi o começo da transformação da companhia em algo mais diversificado. Eu não participei diretamente, mas estava interessadíssimo naquilo, sabendo que algo importante estava acontecendo. O que VAREN estava aprendendo ao manter as orelhas em pé era a arte da alocação de capital, colocar o dinheiro onde ele daria um retorno maior. Nesse caso, a Graal Neveman estava usando dinheiro de um negócio não lucrativo para comprar outro, que dava lucro. Ao longo do tempo isso poderia fazer a diferença entre a falência e a prosperidade. Transações desse tipo faziam VAREN se sentir como se estivesse sentado no parapeito da janela, olhando para as altas danças em tempo real. Mas ele logo descobriu que Graal não se comportava como ninguém mais em Wall Street. Estava sempre recitando poemas, ou citando Virgílio, e era capaz de perder em barulhos no metrô. Como VAREN, era indiferente quanto à aparência. Quando alguém comentava que par interessante de sapatos, Graal baixava os olhos para o sapato marrom de um pé e o preto no outro e dizia, sem titubear. Pois é, por sinal, tem o outro par igualzinho em casa ao contrário de VAREN. No entanto, ele não dava mínima importância ao dinheiro em si, e tampouco estava interessado nos negócios como se fosse uma competição. Para ele, escolher ações para investir era um exercício intelectual. Uma vez estávamos esperando o elevador. Nós íamos comer na lanchonete do Terro do Chamimbo em Udingo, na Rua 42 com Alexington. E Benny me disse, lembre-se de uma coisa, VAREN. O dinheiro não tem tanta inuência na maneira como eu e você vivemos. Estamos os dois indo almoçar numa lanchonete, trabalhando todos os dias e nos divertindo. Então não se preocupe demais com o dinheiro, pois ele não influi tanto assim na maneira como você vive. VAREN reverenciava Benny Graal, mas, mesmo assim, preocupava-se com o dinheiro. Queria acumular muito dele e via aquilo como uma competição. Se lhe pedissem para abrir mão de um pouco que fosse do seu dinheiro, ele reagiria como um cachorro, defendendo ferozmente seu osso ou como se tivesse sido atacado. Sua resistência a se desfazer mesmo das quantias mais irrisórias era tão clara que era como se VAREN fosse possuído pelo dinheiro, e não o contrário. Suzy compreendeu isso bem até demais. Mesmo dentro do seu prédio residencial, VAREN logo conquistou a fama de pão duro e excêntrico. Somente depois de passar vergonha por conta do estado das suas camisas no trabalho, pois Suzy só passava o colarinho, o bolso da frente e os punhos, ele permitiu que ela as mandasse para uma lavanderia. Além disso, fez um acordo com uma banca de jornal do bairro para comprar revistas da semana anterior com desconto quando estivessem para ser jogadas fora. Não tinha carro e, quando pegava o de um vizinho emprestado, nunca enchia o tanque. Quando Nalmente comprou um carro, ele o lavava apenas se estivesse chovendo, para que as chuvas esse o trabalho braçal de enxaguá-lo. Para VAREN, segurar cada centavo daquela forma, desde que vendeu sua primeira embalagem de chicletes, foi uma das duas coisas que o tornaram relativamente rico aos 25 anos. A outra era ganhar mais dinheiro. Já em Colúmbia ele tinha começado a juntar dinheiro num ritmo acelerado. Naquela altura, VAREN passava a maior parte do tempo em um devaneio, com estatísticas sobre empresas e cotações de ações girando na sua cabeça. Quando não estava estudando, estava ensinando. Para colocar em prática aquilo que aprenderá com Dali Carnegie, sem congelar diante de uma plateia, ele arranjou um bico, dando aulas de investimento no curso para adultos Cars Dali, na escola secundária de um bairro próximo. Enquanto isso, o círculo social dos Buffett se resumia a casais cujos chefes de família estavam particularmente interessados em ações. De vez em quando, ele e Susie eram convidados para um counterclub ou para um jantar com outros jovens casais de Wall Street. Bill Ruan o apresentou a várias pessoas novas, como Henry Brandt, um corretor que parecia um Jerry Levis desgrenhado e se formara como o primeiro da turma na Harvard Business Show, e sua mulher, Rochane. Em Wall Street, as pessoas achavam o VAREN maior caipira de todos, nas palavras de uma delas. Mas, quando ele começava a tagarelar sobre ações, todos cavam petricados, como os apóstolos diante de Jesus, diz Rochane Brandt. As esposas cavam sozinhas e tinham suas próprias conversas, nas quais Susie se destacava tanto quanto o seu marido entre os homens. VAREN lançava seus feitiços lanceiros, e Susie encantava as mulheres com sua simplicidade cativante. Ela queria saber tudo sobre seus lhos ou seus planos de tê-los. Sabia como fazer as pessoas se abrirem com ela. Fazia perguntas sobre alguma grande decisão na vida das pessoas e então, com um olhar comovente, dizia, algum arrependimento. E a pessoa derramava seus sentimentos mais profundos. Logo alguém que ela conhecera meia hora antes sentia ter uma nova melhor amiga, embora Susie jamais condenciasse intimidades em troca. As pessoas amavam por Susie e se interessar tanto por elas. Mas ela passava a maior parte do tempo sozinha enquanto esperava seu segundo lho nascer. Seus dias eram ocupados com roupas para lavar, compras, limpeza para fazer e comida para preparar, além de ter que alimentar a pequena Susie, trocar suas roupas e brincar com ela. Como disse Rick que Ricardo na primeira temporada de I Love Lucy, que for ao ar três meses antes, quer uma esposa que seja só uma esposa das ambições de Lucy e suas tentativas vãs de alcançá-las davam mais graça ao programa. Além de servir o jantar a Varen, ela o apoiava no seu trabalho como se fosse um ritual sagrado diário. Susie sabia da reverência que seu marido tinha pelo Sr. Grauel. Ela também gostava de observar a distância. Varen não dividia com ela os detalhes da sua rotina, que, de qualquer forma, não lhe interessavam. Ela continuava exercendo a lenta tarefa de reforçar sua conança e juntar os seus cacos, enchendo-o de carinho e lhe ensinando como lidar com as pessoas. Uma das coisas nas quais insistia em casa era a importância de criar laços com sua alha. Varen não era do tipo que brincava de pique-esconde ou trocava fraldas, mas cantava todas as noites para a pequena Susie. Eu cantava o Verterraimbov para ela o tempo todo. Chegava a ser hipnótico, quase como os cachorros de Pavlov. Não sabia se era massa antidemais ou, sei lá, mas ela dormia assim que eu começava. Eu a colocava no meu ombro e ela simplesmente derretia nos meus braços. Depois de acertar com um sistema iconável, Varen nunca mais mexia nele. Enquanto cantava, ele podia remexer seus arquivos mentais. E dá-lhe o Verterraimbov todas as noites. Sozinha, criando um bebê, cuidando da casa e de Varen no bairro asséptico de Nova York, Susie daria boas-vindas a qualquer um que batesse a sua porta. Um dia, no Nau de 1954, um vendedor da revista Parents apareceu no apartamento. Independentemente do que o homem disse a Susie, quando Varen chegou em casa, concluiu que a papelada que ela assinara os comprometia com condições menos favoráveis do que ela imaginara. Ele ficou furioso por sua mulher ter sido enganada. Fez diversas ligações e conversou com os representantes da revista, mas eles aparentemente disseram sem chance quando ele pediu seu dinheiro de volta. Varen empreendeu uma cruzada. Queria mais do que os 17 dólares de volta. Queria corrigir uma injustiça, deixar a perversa revista parentes de joelhos. Percorreu o prédio e encontrou outras pessoas dispostas a se unirem à missão. Processou a revista num tribunal de pequenas causas em Manhattan e aguardou ansiosamente para testemunhar a favor de todos os assinantes supostamente enganados pela revista. Ele batia os calcanhares de alegria diante da ideia de levar a melhor sobre os advogados da revista. Havia algo do seu pai nessa atitude, mas com um aspecto monetário e boas chances de vitória, de modo que sua mãe teria aprovado. Mas, para seu desgosto, antes de o julgamento acontecer, ele recebeu um cheque pelo correio. A revista parentes pagando o que devia. A cruzada foi frustrada. No dia 15 de dezembro de 1954, Varen tinha voltado correndo para casa, porque Suzy ia entrar em trabalho de parto. Então a campainha tocou. Ela atendeu a porta e se deparou com um missionário itinerante. Suzy o convidou educadamente a entrar e se sentar na sala de estar. E ouviu. Varen, que pensava com seus botões que só mesmo Suzy para deixar aquele homem entrar, também ouviu. Ele tentou apressar o M da conversa. Agnóstico havia vários anos, não tinha interesse em ser convertido, e sua mulher estava em trabalho de parto. Eles precisavam ir para o hospital. Mas Suzy continuou ouvindo. Conte-me mais, dizia. De vez em quando tinha palpitações e gemia, enquanto o missionário não parava de falar. Ela ignorou os sinais de Varen, obviamente achando mais importante ser educada com o visitante e fazê-lo se sentir compreendido do que ir para o hospital. O missionário, por sua vez, parecia não perceber que ela estava em trabalho de parto. Varen, sentado ali, impotente e cada vez mais agitado, até que o fôlego do pregador acabou. Eu queria matar aquele cara, diz. Mas eles conseguiram chegar ao hospital com o tempo de sobra, e Howard Graham Buffett nasceu na manhãzinha do dia seguinte.